Eu vou para o Pé que pede agora, mas eu vou... Vai, Biro! Vai, Biro! Oficial acha que está bom? Está cortando, Cortão! Pé, chato! Me mata perto! Me mata perto, Cortão! Me mata perto, Cortão! A frente! Você tem que ir para a frente! Vira! Vira! Boa! Está tudo indo na frente? Pelo lado, Cortão! Agora é bem perto, bem perto, bem perto! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Dois! Quer saltar? Seis! Três! Quatro! 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 Duas! Quatro! Quatro! Existe! Vamos, vamos Ainda mais pra frente você Ainda mais pra frente você